A Máquina de Tocar Música A partir do alto? A partir do alto não vai ser possível. Quer ver? Vai. A partir do alto eles não alcançam. Pode ser um jazzinho? Pode. Galera, jazzinho, bora trabalhar. Ai, jazzinho. Adorei a ideia de vir num cinema ao ar livre. E pelo menos dessa vez você não trouxe aquele Pedrão. Baby, baby. Dessa vez somos só... Minho. E você, nós dois. Entendeu? Até porque o Pedrão tá trabalhando hoje, não é? E sabe como é que é, né? O dia do trabalho é assim, né? Enquanto uns trabalham, outros folgam. Mas... Baby, baby, baby. Tem muitas coisas pra te falar. Mas não vou te dizer não, porque agora eu quero te dar um beijinho. Vem cá, meu bombonzinho. Ó, falou bombonzinho? Quem falou bombonzinho? Ó, bombom. Ó, bombom. Ó, bala, ó, chiclete. Ó, pipoca. É bala, é pipoca, é chiclete, é bombonzinho. E é barato. Vai bala aí sim, ó. Joginho! Rapaz, você aqui, o que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto, o que você está fazendo aqui? Não, 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 não. Não me diga que esse é o teu trabalho. É aqui, tu trabalhando aqui. É, 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 infeliz coincidência, infeliz coincidência. Mas me diga uma coisa, rapaz, só um minutinho, só uma coisa. A bala, olha a bala. Ai, que coisa. Eu tô tentando dar um perdido aqui na moça, você está atrapalhando, dá licença. Eu tô só fazendo o meu trabalho. Tá atrapalhando, tá? Tá, dá licença, dá licença. Olha só, seu amigo, Jorginho, não apareceu assim no melhor momento, né? Mas já que ele tá aqui, você bem que podia comprar uma balinha, né? Açúcar engorda. É, da cara, engorda, não faz bem pra pessoa. Ó, balinha, balinha, pediu balinha. Ela falou que eu não apareci. Não, doce, doce não é bom pra pessoa. Ela falou que eu não apareci no melhor momento. É, 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 é o melhor momento. Eu tô com bape de ovalinha. Balinha, açúcar da cara, vai ficar com aquela panela no dente, não sei o que, pois isso dói, incha, dá abscesso, alguma coisa do horror. Vai por mim, segura na confiança que negócio de engordar eu manjo, tá? Quando a gente sair daqui, minha paixãozinha, minha gatinha, te desejo. Quando a gente sair daqui, a gente para no lugar pra fazer um lanchinho mais saudável, comer um podrão, um xistudão, um bacon, um churrasquinho de gato, vai ser avançado, uma travessa com um amigo meu. Vamos, partiu, tá? Só um minutinho, muito obrigado, amigo, agora some. Ó, bala! Some, some, some. Acabou, tá bom, tá bom. Ó o bobô, a bala! Ó a droga, se é barata que for a cá! Agora chega pra cá, pertinho, pega abertinho aqui. Ai, Jorginho, agora não, peraí, olha lá, o filme vai começar. Não. Só que é engraçado, o som tá meio longe, eu não tô ouvindo nada. Não precisa ouvir nada, não. Não. Não precisa ouvir nada, não. Deixa que eu escuto aqui e sussurro, 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 sussurro todo no seu ouvidinho. Ai, que fofinho! Olha, olha a caixinha de som, pausou o filme, a caixinha de som, cê bota assim, peraí, deixa eu só, bota aqui no painel, aí liga aqui, que tem que ir por aqui, ó. Tá prestativo demais, tá muito prestativo, que isso? Dá um tempinho, Pedrão, o volume a gente tá aqui, ó. Eu sei o que a gente tá bom, tá legal, mas deixa, tá prestativo demais, sai, sai. Eu só tô fazendo o meu trabalho. Você tá, mas não, bota agora o desnecessário na minha cara, olha aqui, eu vou lhe falar uma coisa. Só tô fazendo... Tá demais, tá muito, tá muito, tá muito, tá muito, tá? Tá no meu trabalho. O trabalho é seu, eu tô também tentando o meu trabalho aqui, eu tô tentando realizar um trabalho aqui na menina, uma coisa que eu tô tentando, há um ano. Essa segunda temporada eu não consegui realizar um trabalho ainda. Dá um tempinho pra mim, deixa eu ir aqui. Não, se precisa de alguma coisa, só chamar. Eu não preciso de nada, eu não preciso, sabe que eu preciso de quê? Passo, 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 é isso que eu preciso, paz. Cê vai embora, por favor. Tá bom, eu tô brincando. Só tem que ajeitar a caixinha assim, ajeita a caixinha. O volume é assim, não me morde. O volume é aqui, não morde. Desculpa, ele, desculpa mesmo. Não sabe onde fica o volume. Não tinha coisa que era desnecessária agora, partes do corpo dele tocaram em mim, tô até um pouco me sentindo. Deixa eu só explicar, o volume é onde tá escrito o volume. Eu sei onde é o volume. Pode sair. Eu tenho. Pode sair. Tô fazendo meu trabalho. Pode sair, tá bom. Então tá bom, eu vou indo, qualquer dúvida, só chamar que eu tô aqui pra servir você. Não vou ter dúvida nenhuma, não vou ter dúvida nenhuma. Tô fazendo aqui meu trabalho. Eu não tenho a menor dúvida. Alguém quer caixinha de só, caixinha? Caixinha! Agora eu acho que, agora eu acho que foi. Foi. Agora foi. É, a gente já tá com a caixinha de som pra ouvir o som melhor, não é? Se bem que essa caixinha tá fazendo um zumbido estranho, não é, meu amor? O que? O que que é? O que é essa puxada aqui que pegou no meu pivô aqui? Olha, não foi nem eu que trouxe a caixa de som com defeito, não. Foi o Pentrão. Jorginho, não é a caixa de som que tá zumbindo. É mosquito, Jorginho, é que tá cheio de mosquito nesse lugar. Ai, 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 agora eu vou falar. Ai, ai, ai. Esquece o mosquito. Concentra aqui, ó. Concentra aqui, ó. Que o mosquito some. Tá bom, desculpa, amor. Agora vem aqui que nada mais vai atrapalhar esse momento. Ah, tá. Ó, ó, é mosquito, é muito mosquito, é veículo. Mosquito pode atrapalhar. Já tem aqui no cinema? Já deu, Jorginho. Você quer saber? Você quer saber vocês dois aí, não se desgrudam, não? Então, vai assistir o filme com o seu amigo Pedrão, porque eu tô indo embora. Tchau. Ah, não, chega. Pra mim, chega. Vem, cuidado, Jorginho. Olha, amor, olha, o filme vai começar aqui. Tem mosquito 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 aqui. Opa. A pergunta é por quê, né? Por que você faz isso? Não, eu tava só... Só prejudica, sabe o que acontece? Tô só fazendo o meu trabalho. Não, você tá fazendo o seu trabalho, atrapalhando o trabalho dos outros. E sabe o que isso dá a impressão? Pedrão, como você volta, assim, na hora que eu... Pô, parece que é ciúme. Entendeu? Como é que as pessoas interpretam? Ih, ela tá com ciúme, quer atrapalhar. Não. Você, rapaz, como é que você me dá uma dessa, Pedrão? Vou te falar. Solta isso aqui, solta isso aqui, solta. Solta. Solta isso aqui, meu sentimento. Amor, volta aqui, amor. Volta, amor. Por favor. Que ando eu. Tô só fazendo o meu trabalho. Impressionante. Tô fazendo o meu trabalho aqui. E aí, aliás, tô falando nisso. Ué, tá na hora de largar o trabalho já. Já deu o meu horário. Epa, tem um filminho. Vai passar um filminho. Opa! Eita, nóis, pipoquinha. Será que esse filme é bom? Os Verdadeiros Doze Trabalhos de Hércules Hércules, filho de Zeus com a vela princesa Alcmena, tem a missão de realizar doze trabalhos quase impossíveis. Nosso filme começa quando Hércules já conseguiu realizar onze trabalhos. Falta apenas um trabalho para que toda a humanidade conheça Os Doze Trabalhos de Hércules. Ai, dozinha de facão. Pronto, pai! Zeus, meu pai! Acabei de realizar o décimo primeiro trabalho. Eu consegui. I'm the best. Ei, cara, muita força. Meu filho, você demorou um ano. Pra pegar a coça de serinha? Não. Demorei? Dez minutos! Dez minutos para capturar! Eu levei, foi onze meses, vinte e nove dias, vinte e três horas e cinquenta minutos pra descobrir o que que era a tal da coça de serinha. Olha que nome, gente, estranho, hein? Bicho esquisito. Eu até faço palavra cruzada, mas não achava esse nome ali. Coça de serinha. É! Você ainda tem que realizar o décimo segundo trabalho. E pelo amor de mim mesmo, não me decepcione. Ora, Zeus, meu pai! Pai, meu pai, Zeus! Diga-me então, você, do O soberano, qual é este décimo segundo trabalho? Porque se depender da minha memória, já era. Era. Era sabe tudo. Era. Era. Qual era mesmo o décimo segundo trabalho? Era. O décimo segundo trabalho é estrangular o leão de Nemeia com as próprias mãos. Estrangular o leão? Se bem que... Eu sou o Hércules, o herói, o lendário herói, aquele que matou o javali, que ele manto, o touro de Creta, aquele que pegou e arrancou a cabeça de monstros, cabeças feitas de ferro, bicos de ferro, e eu acabei com eles. Para mim é mole. Vamos nessa. Estrangular o leão é comigo mesmo. Sim, mas antes de matar o leão, você tem que depilar ele com uma pinça, tatuar a leoa, é a mãe no cangote dele e arrancar a pele para fazer um casar. Não é matar, você quer que eu humilhe o leão. Você quer que eu transforme o leão, tipo, num gatinho, assim. É tipo, deprimir o leão, para ele sair, tipo, pô, é isso? Bom, tudo bem. Tá bom, então eu vou nessa, né? Tem que fazer, a gente faz. Calma, meu filho, calma, meu filho. Tá ruim pra mim, pai, tá ruim. Ela toma tarja preta, porque tu vê que ela tem um olhinho meio perdido, tu vê que o olhinho dela tá meio no horizonte. Olha aqui, eu vou te dar um tempo pra desistir. Acabou o tempo. Ali está o leão da nemeia. Ali o leão? Ali. Ali tem o leão, ali dentro? Vai. O da nemeia? Vai. De nemeia? É. Pera aí que eu vou pegar o leão. Desculpa o grito aqui, não sei, qual é coisa de tempo que tem. Ô, pai. Pai, olha só, estrangular, tudo bem. Agora, eu vou ter que depilar, vou ter que tatuar, vou ter que arrancar o couro do bicho, depois estrangular ele. Pai, tu és... Tu és seu, pai. Não tem como dar uma ajuda aí na parada? O castigo é um pouco grande mesmo, né? O castigo é que não tem uma alternativa, um jeitinho. Bom, ele pode optar por cancelar a nossa assinatura de TV a cabo. Aí. Aí. Esse que eu... Então, este será o décimo segundo trabalho de Hércules. Cancelar a assinatura da TV. Ih, eu não posso fazer essa... Onde é que está o telefone? TV Olimpo, bom dia. Olimpo, bom dia, atendente Rosicleto Apólos falando, que posso estar ajudando a ajudar? Olá, aqui quem está falando é o lendário Hércules. Aquele que mandou de volta para o mundo dos mortos o cão de Cérbero. E que depois estrangulou ele com a força de seus próprios braços. Tá. Então, se eu poderia estar passando, por favor, senhor Hércules, o... Não, não é Hércules, não. É Hércules, tem acento, não é. Ah, desculpa. Então, senhor Hércules, o senhor poderia estar passando o código de assinante, por favor? Ah, pois não. É Hércules. Mas, vamos lá. Alfa, beta, gama, delta, ômega, pi, alfa, iota. Pois então, eu estou ligando a mando de Zeus. Ó, todo poderoso Zeus. Né? Porque eu quero cancelar a assinatura da TV. Tá. Um minutinho só que vamos estar conferindo seus dados. Só um minutinho. Obrigado por esperar, senhor Hércules. Não é Hércules, não. É Hércules. O acento é no outro. Porque não existe. Hércules... Eu entendi. Peço mil perdoas pelo engano. Mil perdoas pelo engano. É Hércules. É, porque se puser no outro, não tem sentido, entendeu? Hércules, se ligar aqui pra casa pra confirmar um dado e falar Hércules, ninguém me chama. Porque só me... Entendeu? É Hércules mesmo. É Hércules, é Hércules, sou eu. Perfeito. Tá certo, senhor Hércules. Muito obrigado por estar esperando. Desculpe o meu erro. É... Realmente, o senhor poderia estar anotando o protocolo de atendimento? Eu vou lhe passar. É beta, zeta, sigma, y... Não precisa de protocolo, não. Não, porque ele quer cancelar a assinatura da TV. Ah, cancelar a assinatura da TV. Eu falei lá atrás. É que você estava prestando atenção no meu nome, me chamando de Hércules, e aí você não se ligou. Mas eu falei lá atrás. Certo. Só um minutinho, por favor. Mais um minutinho. A música já existia nessa... Essa música, eu vou te falar. Muito obrigado por estar esperando esperar, senhor Hércules. Não, Hércules, não. Eu não tenho nem sobrenome que é pra facilitar. Se me chamar de Hércules, aí fica chato. Sabe o que que é? Eu tô fazendo muito... Mas tem coisa besta aqui, leão, tudo mais. E já valia. Eu tenho uma certa moral com o meu nome. Se errar meu nome, sai errado na mídia. Pra mim não é bom. Tá? É Hércules. É Hércules? Quem é você? É Hércules. O acento é o agudo, não é o crase. Não tem nem divisão. É simples a besta. Peço desculpas pelo erro mais uma vez, senhor Hércules. Então. De acordo com o que estamos vendo aqui, temos um pequeno probleminha, senhor Hércules. É porque a assinatura da TV a cabo está em nome de um senhor Zeus. É Zeus. É Zeus. Não é Zeus. Não tem sentido chamar de Zeus. Ele tá até... Ele tá aqui do meu lado. É Zeus. Não posso nem falar alto aqui pra pegar a mão pra você. Porque ele tem poderes. Ele anda com o negócio de um raio na mão. Tá? Eu sou aquele. Eu sou Zeus. 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 Ele é Zeus. Eu sou... Você tá me confundindo já. Eu sou Hércules. Digo Hércules. Hércules. Eu sou o filho de Zeus. O filho do homem. Sabe que é Jesus? É a mesma vibe. Eu sou aquele que colheu os pombos de ouro dos arzins de asperides. Este sou eu, minha filha. Eu exijo... Eu também sabe o que eu fiz também? Eu matei o dragão de cem cabeças. Eu exijo que você cancele esta assinatura de TV. Hum? Tá certo. Tá certo. Realmente, se o senhor matou o dragão de cem cabeças, eu vou abrir aqui um protocolo que o senhor possa cancelar em nome, então, do seu pai. Então... Eu sou filho de Zeus. Vou botar aqui que Hércules, em nome de Zeus, vai cancelar... Por que o senhor está escrevendo aí, pô? A TV acaba. Por quê? Porque... Eu só vou... Eu só tenho uma exigência a fazer. Você nunca me viu, não? Senhor Hércules. Eu tenho um cabelo comprido. Não tenho um cabelo comprido, um peitoral, sarado. Não, nunca me viu? Papai é um de barba. É o que mais circula aqui no Olimpo de barba é papai. Tá sempre com um raio na mão. É papai. Tá certo. É Zeus. Não soube de Zeus. Tá certo. Estou colocando tudo isso no seu protocolo de entendimento, senhor Hércules. O que eu queria só pedir ao senhor, só para efeito de protocolo e conferir alguns dados, né? Precisamos conferir alguns dados. Eu preciso dos nomes e CPFs das 100 cabeças do dragão que o senhor matou. Por favor. Número 1. O que é? Eu preciso aqui. Preciso aqui. Moça! Moça, eu quero que cancele a assinar. Meu nome é Hércules. Hércules! Pelo amor de Deus! Eu só quero que a senhora cancele esta assinatura. Eu estou falando grego, senhor? Está sim, senhor. Uma vez que estamos todos na Grécia, senhor Hércules, filho de Zeus. Agora, se estivéssemos, aliás, se o senhor estiver falando de Esparta, porque isso não consta no meu protocolo, se o senhor estiver falando de Esparta, aí eu vou ser obrigado a estar transferindo, transferir o senhor para o serviço espartano de atendimento ao cliente. Porém, se o senhor, o senhor Hércules, estiver falando de Atenas... Me dá a pinça. Papai me dá a pinça. Eu vou pegar esse leão e vou arrancar pelo a pelo com essa pinça. Parte para dentro, leão! Ai! Ai! Que isso! Olha! Ai, não, leão! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Nós arrumamos emprego, fala, rapaz. Arrumamos o melhor emprego do mundo. Nós trabalhamos no Museu da Enceradeira. Museu de Cera. Museu de Cera e a gente é que guia. Exatamente. Vocês vão guiar os visitantes do museu, né? É, pra sede. Não só vamos guiar os visitantes, como também a gente guia, sabe o quê? O caminhão do museu. Olha lá, o petróleo está com tanta pressa que já está até indo com o caminhão na frente. Imagina! Tá louco? Eu não sei dirigir. Quem está guiando o caminhão ladeira abaixo é você. Imagina se eu sou eu, Pé. O caminhão! Amigos, nem conto pra vocês uma tragédia. É. Nós destruímos o caminhão. Não é nada. Caminhão, pior. Destruímos todas as estátuas que tinha dentro. Caramba, que pena. Será que dá pra gente ajudar em alguma coisa? Não, sim. Dá pra você ficar desempregada no meu lugar? Peraí. Peraí. Agora que Marli falou, eu tenho um plano. Ai, meu Deus. Oi, Pedrão. Tu tem certeza que esse negócio vai dar certo? Claro que vai. Claro que vai. Eu sou formado em disfarçó. Logo. Eu sou�. Eu sou formado em disfarçó. Eu sou formado em disfarçó. Então existe esse curso lá? Existe, existe. Existe. Tem todo mundo nas posições como eu falei, entendeu? Ó, você, você. Achei fica lá de maratona, entendeu? Fingindo que é melhor do que o Pelé. Não me conta. Só aqui ele vai fingindo que é estata que os visitantes estão chegando. Vai. Vai. Bom dia! E vamos agora a onde? A Santos Dumont. Venham comigo. O que é que o Maradona está fazendo com a Cleópa? Não sei. É porque pouca gente sabe, mas Maradona, antes de qualquer coisa, de ser um jogador profissional, conhecido o mundo todo, jogou o seu primeiro clube, primeiro clube, nascedor do futebol, jogou no Pirâmide de Futebol Clube lá do Egito. Não, foi no Boca Juniors. Não, não foi não. Jogou no Boca Juniors. Não jogou não, ele jogou no Boca, jogou no Boca Juniors. Mas ele foi vendido do Pirâmide de Futebol. Não sabe o que é isso. É, porque Maradona, o Boca Juniors sabe isso, Maradona, ele é, ele é uma mistura de negócio de Egito com Argentino. Ele é Argentito. Argentito, ele é Argentito. Argentito que nasce na Argentina, com uma perninha no Egito. Isso, ele jogou no Pirâmide de Futebol Clube. Eu jurava que era o Boca. Não, depois jogou. E lá ele se casou com o Cleópatra. Casou com o Cleópatra? Ele casou. E não saiu na mídia. Não. Não tinha ficado. Foi um casamento escondido. Foi um encontro da Azul. Casou com o Cleópatra. Casou dentro da Pirâmide, ninguém viu. Casou com o Cleópatra e tiveram filhos. E tiveram? Tiveram dois filhos. Dois filhos? Dois filhos. Quase os nomes. O Mara Prata, né? E a Cleodona. E tem o terceiro Guadilhino que passava. Não, mas não tem. Não tem. Mas enfim, aí depois. Aí o resto é história. O resto é história. Vamos sim. Vamos a quem? A Napoleão. A Napoleão. Falando de Maradona, só nos resta ver Napoleão. Que foi campeão de saída. Exatamente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá ver Napoleão. Esses caras vão assaltar o museu. Vai ficar todo mundo igual a você. Só de tanga. Ué. O que o Santos Dumont está fazendo junto com o Índio? Ah, o que que tá fazendo? O que que tá fazendo? O que que tá fazendo ali? Não é, mas... Tá. Tá aí que tá. Não sei, gente, a história tem meandros. Agora não tem jeito. Tem jeito. Por quê? Por que que o Santos Dumont tá com ele? Porque pouca gente sabe, mas antes de inventar o avião, o Santos Dumont inventou o barquinho. Ah, mentira. Inventou o barquinho. Mentira. Inventou. Inventou o barquinho? Inventou o barquinho. Esse aqui? Esse. Ninguém diz. É um igual a esse, não é esse, porque esse é uma réplica. Esse é a réplica? Réplica, mas inventou o igual a ele. Aí, o que que aconteceu? Ele pegou o barquinho e foi pra Paris. Ah, não dá muito, não dá pra ir. Foi. Não dá pra ir. No braço? E daqui pra Paris no barco. Ele não foi no braço, porque o barco tinha motor. Como é que tinha motor na época? Ele inventou o motor também. Ele inventou o motor. 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 Aí, quando... Aí, quando... Aí, chegou em Paris. Demorou, mas chegou. Nesse barco. É, porque era... Nesse barco, não tem motor. Tem motor, porque aí o motor tá no tralo do museu. Porque nessa época tinha as monções. Tinha o quê? As monções. Tinha. O El Ninho e tal. Aí, empurrou o barco e chegou lá em Paris. Eu tenho um amigo meu que tinha o Amonçon, lá em Niterói. Quando? Amonçon. Amonçon em Niterói. Aí, pegou... O Santos Dumont inventou o barquinho, inventou o motor, pegou o barquinho e foi pra Paris. Quando chegou em Paris, ele falou... Hum, tá aí. Vou inventar o avião. Como é que... Como é que é o Santos Dumont? Hum, tá aí. O Santos Dumont era de Nilópolis, também jogava nesse time aí. Não, o Santos Dumont inventou o avião lá em Paris. Primeiro o barquinho. O motor do barquinho chegou lá e inventou o avião. Aí, ele inventou o barquinho. Forte essa, mas tá bom. Eu entendi. Mas o que o índio tem a ver com isso? Santos Dumont inventou o índio também. Santos Dumont inventou um barco, a motor, lá naquele tempo, foi daqui pra Paris. E, pô, tu não vai contar que ele inventou o índio? O que é que é? Tô pegando o jogo, é isso. É isso, é isso. É, inventou o índio. Voltemos, né? Voltemos a Napoleão. Napoleão tem muita história. Vamos voltar aí. Agora! Mas esses são bandidos perigosíssimos, procuradíssimos. Assaltam o museu pelo mundo todo. Quem foi que prendeu eles? Fomos nós! Oi? Ah, que ó! Não. Fomos nós! Ué, quem mais seria as estátuas? Nosso plano deu certo, hein, Jajé? Que plano que foi que deu certo? O plano... Ai, o plano, o plano! O plano maravilhoso que são... Eu vou falar, o plano de pedir pros nossos amigos se disfarçarem de status, né? Pra nós prendermos esses bandidos tão procurados que nós já sabíamos que vinha pra cá. Genial, genial! Eles deviam estar atrás da bola de ouro, da coroa de Dom Pedro, da espada de Napoleão e, e que mais? Das flechas de Araribóia. Nossos bens mais valiosos. A gente sabia. A gente sabia disso. Opa! A gente sabia. A gente sabia que isso aí tudo era valioso. Inclusive, Jorginho, faz o seguinte. Dá pra não correr risco, né? Não correr risco. Enquanto a gente ajuda a prender os meliantes, você, por favor, pega os bens valiosos que você falou. Entendeu? E bota no lugar escuro, hein? Na espada. No lugar escuro. No lugar escuro. Torou a bola aí. No lugar seguro. Guarda aí. Vivo mesmo. Olha, gente. Não precisa agradecer. Nós somos só cumprir nossa missão, nosso trabalho, de pessoas o quê? Que tenham a demanda da lei. Nós somos uma pessoa que tem demanda. Tá guardando tudo, Jorge? Tá guardando. Ah, precisa prender os meliantes. Somos nós. Nós dirigimos caminhão. Nós somos guia. E nós somos o quê? Defensores da lei. Exatamente. Exatamente. Tá tudo guardadinho. Finalmente, os museus da cidade estão livres desses três bandidos. Ah, três não. Dois. Não aprendemos dois. É, esse aqui, mas o outro ali. Só se roubaram o terceiro. Epa, epa. Pera aí que tem alguma coisa errada aqui no recino. Porque, na verdade, são três bandidos. O Alcapone, o Alcaparra e o King Cone, que é o maior especialista do mundo em disfarce de gorila. Não é possível, mas então tem um terceiro. Temos que confiar na autoridade que tá quase explodindo os botões da quadra na barriga. Temos que confiar. Então, Alcaparra, você vê o seguinte. Se tem um terceiro, estamos aí em perigo, Jorginho. Pega lá as coisas. Você botou as coisas num lugar seguro lá? Num lugar seguríssimo. As coisas, valeu. Eu deixei tudo guardado ali na estátua do gorila. Em nome de Jesus, cadão gorila. Que senhor, que senhor, que senhor, que senhor, que senhor. Vocês estão demitidos. Um gorila. Um gorila e você não vê. Se fosse um saguinho, um mico, um macaco prego, mas não, era um gorila. Ninguém passa por um gorila e acha que é uma estátua. Um gorila, meu caro, você vê na hora. Obrigado, amigo. Boa tarde. Só a gente mesmo pra perder o trabalho no dia do trabalho. Oi, Pedrão. Oi, Jorginho. Eu vim oferecer um trabalho pra vocês. Oi, meu Deus, calma boa. Ser de luz. Pessoa caridosa. Por verdes pastos caminharais. Ora, Babi, no céu tem um cantinho arborizado esperando por ti. Ao lado do trono do homem e nuvens brancas de algodão doce. Chega! Tu e as pessoas busquem as pedras. Chega! Chega. Qual é o trabalho, Babi? É o seguinte, eu vou começar uma dieta super rigorosa e eu não posso comer esse chocolate aqui de jeito nenhum. Aí, o trabalho de vocês é o seguinte, guardar o meu estoque de chocolate na cozinha de vocês durante um mês. Daí, quando a dieta acabar, eu pego o chocolate de volta. Tá bom. Então, elas largam o chocolate. Larga o chocolate. Eu guardo na cozinha durante um mês pra você o chocolate. Esse trabalho é moleza. É, parece simples, né? Mas não é não, gente. É porque quando eu como chocolate, eu tenho crise de abstinência. Ai, que coisa terrível. Deve ser horrível, gente, crise de abstinência. Principalmente pra quem sabe o que significa abstinência. Deve ser horrível. Dá onde? Na base do cóccix? Que isso? Ai, é horrível, gente. Quando eu não como chocolate, eu me transformo. Eu grito, eu dou ataque, eu invento mentira. Eu viro um canilana. Canilana. Eu faço tudo. Eu faço tudo pra comer chocolate. Não, não, pode deixar. A gente entendeu. Pode deixar. A gente não vai dar esse chocolate pra você de jeito nenhum. Exatamente. É isso aí. Aí, é o seguinte, gente, se eu perder o controle, vocês têm que jogar água na minha cara. Entendeu? Entendi. Aí, se tudo der certo, depois de um mês, vocês terão mil reais cada um. Já entendi tudo. Jogar chocolate na sua cara. E se a água pirar, a gente coloca ela na cozinha. Não é isso. A gente coloca a cozinha no chocolate. Se a água não quiser, a gente bebe ela. Não é isso. A gente pega a água e joga ela pela janela. Não é isso. A gente pega o chocolate, eu como. E a cozinha, a gente destrói. Não é isso. Não, a gente não constrói uma cozinha. A gente mora num quartinho. E o quartinho que se transforma em cozinha. A gente coloca o baralho e o purgareno que faz o chocolate tem o cacau. Não é isso. Não é isso. Nada disso. Papai, a gente guarda o chocolate na cozinha. E se a Babi pirar, a gente joga a água nela. É isso. Era mais simples. Negócio fechado. A Babi? Ué, mas ela saiu daqui e tem nem 30 minutos. Pedrão, essa mulher tem alma de gordo. Já tô começando a me apaixonar por ela, papai. Abre aí, abre aí. Incétio! Incétio no meu apartamento! Incétio! Mas a gente tem extintor. O cara tem extintor. Tá lá na cozinha. Pode pegar. Não! Imagina se eu vou cair no velho truque da pessoa que fiz que o apartamento está pegando fogo. Mas na verdade ela quer é pegar o chocolate que está guardando a cozinha. É o velho truque. É o velho truque. Não, não, não é truque. Gente, não é truque. Eu juro, gente, se vocês não estão gritando em mim, vão lá, vão, vão, vão. Vamos lá na cozinha. E deixar, e deixar você aqui pra cair de boca no chocolate jamais! É fogo! É fogo! É fogo! Tá pegando fogo no meu amado! Fogo é fogo, mas você tem que se controlar. Você tem que parar. Só que não. Para! Para! Você tem que se controlar. Jorginho! Para! Para! Vai lá! Vai lá e pega água pra gente jogar nela pra se controlar. Pega logo dois copos d'água. Gente! Gente, pelo amor de Deus! A minha casa tá queimando toda! Sabe que você mente tão bem que você tá até sentindo o cheiro de queimado? Aqui, 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 aqui. Chegou? Joga na cara! Não é na minha! Não! Não! Gente! Vocês tem que jogar água e no fogo! Pega lá mais água! Pega lá! Pega mais água! Vá, Babi! Vá, Babi! A sua apartamento tá pegando incêndio! O seu apartamento tá pegando incêndio! O que é uma crise na vida da pessoa? Se a Marisa fala a verdade, até subornando o porteiro, você tá, Babi? Quanto ela te pagou pra você inventar essa história? O que é isso? O que é isso? Tá todo mundo louco aqui! Vamos chamar o seu expedito! O seu expedito! Eu vou lá! Meu Deus do céu! Gente, pelo amor de Deus! Não vai! A água tá aqui! Todo mundo se acalma! Se acalma! Tão aí nem... Era nela! Eu vou lá! Eu vou perder a cabeça! Eu vou perder meu apartamento! Calma! Eu não quero! Pega um balde d'água, Jorginho! Pega um balde! O Zé Marinho falou que o seu apartamento tá pegando fogo! Pega no balde! Eles não querem fazer nada! Ganha água! Joga água, meu Deus do céu! Como que é isso? Como que é isso? Pega um balde! Eu preciso sentar! Ô, seus malucos! Bora aqui, ô Zé Marinhos! Vamos nós dois mesmo apagar esse incêndio! E pode ir se preparando! Nesse serviço vai vir como cota extra! No condomínio! Cuidado pra não escorregando! Eu vou matar vocês! Não tem jeito! Jorginho, vão botando embaixo do chuveiro! Embaixo do chuveiro! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Vem! 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 Para de mentir! Para de mentir! Quando vem, conseguimos. Se o bucizão de gás não tivesse explodido, pá! Seria sido muito mais fácil, né? É não? Até mais. Não, não, não. Não, não. Não, não. É o dia de perder o trabalho. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. É a última vez que eu boto fogo no apartamento só para comer um bom. Jorginho, tudo certo, hein? Amanhã o chefe está te esperando no escritório para aquela entrevista de emprego. Para fazer um emprego já é seu. É só ir bem vestido. Então eu vou continuar a desempregar, Pedrão. Ah, não começa. Não começa? Todo dia é uma desculpa diferente para arrumar um emprego. Ó, rapaz, mentira. Tem perna curta, hein? Pedrão, então você não vai acreditar no meu tempo. Olha isso, rapaz. Tudo curto. Perna curta, manga curta, barriga curta. Oi, rapaz. Coisa triste. O mundo encolheu e eu não. Eu estou fora de si, Pedrão. Palhaço, palhaço. Eu estou... Acredindo, palhaço. É que eu não posso reagir. Que mundo encolheu o quê? Você que engordou. E agora? Como é que você vai na entrevista de emprego vestido assim? Pois é, rapaz. Eu não vou. É até bom, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, sabe? Pra quê? Pra ficar mais tempo sem fazer nada. Ô, Pedrão, essa manhã tudo de vagabundo é muito estressante. Paga, dessa vez não. Dessa vez não. Você vai nessa entrevista de emprego, nem que eu tenho que mandar fazer um terno pra você. É isso. Siga o mestre. Ou melhor, aguarde o mestre. Tá bom. Não vou ficar aí aqui fazendo nada, rapaz. Que é muito melhor. Oi. 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 Paletós e ternos sob medida. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Escuta, vocês fazem terno sob medida? Não. A gente fez essa placa de brincadeira. Claro que a gente faz. É só vir comigo que a gente faz a medida. Não, não, não. O terno não é pra mim, não. É pra um amigo meu. Bom, então nesse caso, o seu amigo tem que vir aqui pra gente tirar a medida com a fita métrica. Ah, tá. Então eu vou lá e vou trazê-lo aqui pra tirar a medida. Mas ó, é melhor usar uma fita quilométrica. Porque o cara é grande, hein? Ele é. 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 Ânimo, papai. Vai tudo melhorar. Arrumei um cliente. Agora é tarde, meu filho. Estamos falidos. Vendi a loja pra uma agência funerária. Agência funerária? O papai, eu sabia que a alfaiataria estava morta e enterrada, mas não tanto. Vamos embora, meu filho. Vem. Já estão fazendo a mudança. Olha isso. Olha isso. Paletós eternos sob medida. Eu não quero, Pedrão. Eu não quero. Você não pode me obrigar a fazer isso, Pedrão. Ora, senão eu acabo contigo aqui mesmo. Então, amigo, nós viemos aqui pra fazer aquela encomenda. Pois não, senhor. Estamos aqui pra ajudar nesta hora difícil. Nossos artigos são todos exclusivos. Trouxeram as medidas? Não, não. Não trouxemos medida nenhuma, não. Achei melhor o senhor mesmo tirar. Ó, pode começar. Essa aqui, ó, é a vítima. Ele? É, tem certeza? Como assim, ele? Por quê? Por quê? Porque não tem, não tem pro meu tamanho? Tem, mas... Então vamos logo, pelo amor de Deus. Ele vai usar isso amanhã. Amanhã? Mas por quê? Ué, porque eu não aguento mais ele dentro de casa o dia inteiro. Tira aqui, tira aqui. Ó, vê esse negócio direito aí, viu? Porque paletó que não abutou, eu já tenho. Tá, pode deixar que eu falo com ele. Amigo, olha só, por favor, hein? Faça o serviço direito aí, porque amanhã ele tem que abutuar o paletó. Por que o senhor deixa ele fazer isso assim sem falar nada? Eu não queria, moço, mas ele tá me obrigando. Moço, eu não quero deixar esta vida que eu tenho. Vai deixar. Vai deixar. Eu já arrumei o serviço e de amanhã não passa. Ai, todo mundo, por favor, eu não quero. É muito desagradável, é muito, eu não vou aguentar. Vai aguentar sim, vai aguentar. É o que eu falo sempre pra ele. O começo vai ser assim, vai sofrer um pouquinho. Mas depois não. Depois ele vai pra uma vida melhor. E aí, lá, você vai gostar. E lá, pra você, será o quê? O quê, amigo? O paraíso! O paraíso! O paraíso! Eu não posso aceitar isso. Eu vou ligar pra polícia. Eu quero meu telefone. Quer acabar que nem você, desempregado. Só um instante. Amigo, põe tudo! Põe tudo! Então, você vai acabar que nem ele, hein? Moço! Não queira passar pelo que eu estou passando, moço. Não queira! É muito ruim. Tá bom, moço. Tá bom, moço. Olha que bonito. Um homem emocionado. Um homem que chora, que se emociona com o seu trabalho, amigo. Assim que eu quero. Assim que eu olho, você capricha. Que amanhã o meu amigo vem buscar isso pessoalmente, antes da hora dele. Amor! E o senhor acha que vai conseguir arrumar um emprego vestido assim? Eu também achei estranho, mas o meu amigo insistiu tanto. E o senhor acha que vai conseguirmunificar o seu trabalho, King Kong Vai! E o senhor acha que vai conseguir aumentar o seu trabalho, King Kong Ikarse em cada dia. Então, eu quis estar pensando com outra. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti